Olá, muito bom dia! O Gazeta News, edição da manhã, está começando agora nesta terça-feira, dia 23 de abril. E hoje aqui no Jornal você vai poder conferir mais informações sobre a demolição de prédio lá no Jaraguá. Também vamos falar sobre uma campanha que está arrecadando roupas em bom estado para doar para mães vulneráveis. E também, ainda hoje aqui no estúdio, nós vamos conversar sobre os riscos do uso excessivo das telas para as crianças, viu? Muita coisa boa e é claro, eu conto com você. Então continue aqui junto com a gente porque o Gazeta News, edição da manhã, está no ar. Muito bom dia mais uma vez para você que está nos acompanhando na programação da Gazeta News, seja através do canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda também pelo nosso canal lá no YouTube, Gazeta News. A Eli, muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui junto conosco. E a gente já começa o nosso dia trazendo imagens ao vivo das ruas de Maceió. Vamos ver como é que está a nossa capital de Alagoas. Já vou pedir para a direção colocar aqui na tela para a gente imagens ao vivo de Maceió para a gente poder dar uma olhadinha. Olha só como é que nós estamos. Essa é a nossa capital. A gente consegue ver um pouco de trânsito ali naquela via que está aparecendo no canto inferior para vocês. Mas aí temos imagens de Maceió hoje, logo cedo, a gente está vendo aí esse diazão bem bonito que está fazendo aqui na nossa capital. E agora, gente, a gente começa o nosso jornal ao vivo, direto lá do Jaraguá, onde um prédio abandonado está sendo demolido nesse instante. A gente tem trazido informações para vocês desde ontem sobre esse caso que aconteceu no domingo. Ontem, inclusive, a cidade parou. Foi um caos total, muito congestionamento no trânsito para que a gente pudesse aqui trazer para vocês essas atualizações. Então vamos agora conferir mais informações com a Priscila Espíndola. Fala, gente. Bom dia. Voltamos aqui ao Jaraguá, onde funcionava o antigo prédio atlântico, para mostrar a vocês imagens de agora, do início da demolição, do que restou aí da edificação. No último domingo, parte da estrutura desabou, veio a desabar. E a partir de então, a Defesa Civil fez o isolamento aqui da área, inclusive o isolamento do trânsito, do trajeto de trânsito. Então, nossa equipe está aqui agora no momento para mostrar a vocês o início dos trabalhos. Há pouco mais de uma hora foi iniciado aí o trabalho de demolição do que restou do antigo hotel atlântico, que funcionava aqui na década de 70, um hotel de luxo. E a gente traz agora imagens exclusivas desse momento. O prédio fica localizado aqui bem ao lado do Riacho Salgadinho, na Avenida da Paz, próximo a estabelecimentos comerciais. E por este motivo, demorou-se aí um pouco de tempo para o início da execução dessa demolição, que a princípio estava programada para esta segunda. Mas, segundo a Defesa Civil, teve que se fazer aí uma revisão do plano de demolição, por conta, então, desses estabelecimentos que estão, ficam aqui ao redor. E teve que estudar melhor os impactos. E também por conta de uma máquina que eles consideram ser rara aí no mercado, que é a escavadeira, que é a ponta de longo alcance. Enfim, com isso os trabalhos foram iniciados hoje. A previsão é que durem aí uns três dias. Vamos botar até uma sexta-feira. Vamos continuar com o trânsito isolado no local. A gente já falou, alertou aos motoristas e pedestres que a área está isolada. Então é isso, gente. A gente está a postos aqui, a equipe a postos, trazendo informações sobre a demolição do antigo Hotel Atlântico, que funcionava aqui na década de 70, na Orla, próximo ao Riacho Salgadinho. E é uma pena, né? Mais um prédio histórico aí, que vem abaixo. Segundo informações do proprietário, sim, porque ele morava aqui ao fundo, aos fundos do hotel, do que sobrou do hotel, ele tinha solicitado desde o ano passado, desde 2023, a demolição da estrutura, por justamente oferecer risco aí à população, aos transeuntes. Mas é isso, gente. Vocês ficam agora com imagens de Eliel Santana, direto aqui do Jaraguá, para a Central Gazeta de Notícias. Priscila Espíndola. Obrigada, Priscila, pelas suas informações. A demolição começou por volta das 10 horas da manhã, né? Como eu já tinha dito, esse desabamento, ele aconteceu no domingo. E aí, ontem, Maceió simplesmente parou, né? Por conta do caos no trânsito, devido à via que acabou ficando interditada. Inclusive, se você vai transitar por aquela região ali do Jaraguá, da Praia da Avenida, já saiba que a via continua interditada. E assim vai permanecer até eles conseguirem demolirem. E o nosso cinegrafista, né, aqui do estúdio, Isaías, ele trouxe uma informação bem importante. A gente está vendo essas imagens, né? Olha como a estrutura, né, ela estava, se vocês puderem observar, como ela já estava frágil. Assim que a máquina toca, né, ela já começa realmente, assim, a se desmanchar. E como a Priscila também muito bem trouxe para a gente a informação, né, um dos proprietários desse prédio já tinha avisado à Defesa Civil que era preciso fazer essa demolição desde o ano passado, porque a estrutura realmente estava bastante fragilizada. E assim a gente consegue comprovar por essas imagens. Mas já começou esse trabalho, né, que aí a gente agora também possa ficar mais alerta. E, claro, sempre lembrando a vocês que todas as atualizações sobre esse assunto, vocês podem conferir através do portal gazetaweb.com. É o portal mais atualizado aqui do nosso estado e atualizado em tempo real, viu? A Defesa Civil também informou sobre esse assunto, que avaliou a necessidade, né, aí de derrubar as ruínas por questão de segurança. O coordenador Abelardo Nobre informou que foi necessário fazer todo um plano de demolição e, por conta disso, houve esse atraso, né? Ao invés de acontecer ontem, foi acontecer hoje, começou a ser iniciada hoje. E, olha, uma notícia agora de ontem à noite. Ontem à noite, por volta das 21 horas, um poste explodiu após pegar fogo e acabou deixando moradores às escuras na região da Avenida Jorge Montenegro de Barros, no bairro da Santa Amélia, aqui em Maceió. Vocês já estão aí conferindo, né, algumas imagens desse poste. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar daqui de Alagoas, um incêndio ocorreu na fiação da rede elétrica. Os bombeiros isolaram a área para apagar as chamas. A Equatorial Energia Alagoas enviou uma equipe para desligar a rede no local. E é isso, viu, gente? Olha, acabou aí deixando muitos moradores lá do bairro Santa Amélia totalmente às escuras e sem nenhuma energia elétrica. Mas o problema, ele já foi solucionado. Agora, olha, nós vamos ter informações com Rogério Costa. Ele vai falar pra gente sobre associações que representam familiares, vítimas e sobreviventes de grandes tragédias ocorridas aqui no Brasil nos últimos anos que firmaram uma união para fortalecer sua representação na justiça. A entidade reúne pessoas afetadas pelos incêndios na Boate Kiss, o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, além do afundamento de solo aqui em Maceió. Estamos de volta direto às ruas. Associações, grupos de pessoas que vivenciaram tragédias no país, sejam familiares, vítimas, sobreviventes, se juntam para fortalecer sua representação na justiça. Essa entidade reúne pessoas afetadas nos incêndios da Boate Kiss, do Ninho do Urubu, pretencente ao Flamengo, no rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho e na tragédia da mineração do solo aqui em Maceió. A primeira ação do grupo foi um pedido no último dia 15 de abril para realizar uma audiência conjunta na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão ligado à Organização dos Estados Americanos. A OEA concede em Washington, nos Estados Unidos. O propósito é denunciar as violações de direitos humanos realizadas por grandes empresas e conglomerados no Brasil. Além disso, a longo prazo, o grupo busca uma tramitação mais célere dos processos já judicializados. O propósito, naturalmente, segundo Cássio Araújo, coordenador da Associação do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem e Maceió, é fortalecer a aliança com outras pessoas atingidas no país por outras tragédias ao longo dessa última década. Essa união entre associações, vítimas, pessoas atingidas por desastres, fortalece a luta, já que muitos procedimentos em relação aos supostos agressores são semelhantes em relação aos casos. E também para pressionar o judiciário, a justiça, para cumprir o seu papel de fazer justiça para quem foi atingido. Palavras do líder do Movimento Unificado das Vítimas de Alagoas, Cássio Araújo. Para a Central Gazeta de Notícias, direto do Tribunal de Justiça de Alagoas, Rogério Costa. Muito obrigada, Rogério, pelas suas informações. Acho que é isso, né, que todas essas pessoas querem, de fato, a justiça, que ela seja feita e a gente fica aqui na torcida, né, por todos esses familiares, dessas tragédias, de todas as pessoas que viveram, né, essas, enfim, todas as situações que são bastante ruins, que a gente fica aqui nessa torcida para que eles consigam se resolver e encontrar, finalmente, essa justiça. Olha, agora, vamos falar sobre dengue, viu, gente? O Ministério da Saúde confirmou a terceira morte por dengue aqui no Estado. A identidade e o local onde a morte da vítima foi registrada ainda não foram divulgados e outros quatro óbitos estão sendo investigados. Nessa última semana epidemiológica, foi registrado um aumento de cerca de 145% de casos de dengue e também de 150% de casos de zika em relação ao ano passado, 150%. Os bairros com maior incidência, né, desses casos, aí são Benedito Bentes, Pontal da Barra e Jacarecica. Ainda de acordo com a CESAR, a Secretaria Estadual, né, de Saúde, o próximo boletim epidemiológico será divulgado hoje e a gente aqui reforça mais uma vez para vocês esse alerta, né, de ficarem bastante atentos. O mosquito, né, o Aedes aegypti, ele transmite, além da dengue, a zika e a chikungunya. São doenças que podem, sim, chegar a casos mais graves. Então, é muito importante que a gente sempre se proteja, se possível, que a gente passe repelente e, é claro, que a gente possa fazer a nossa parte enquanto sociedade, enquanto população, né? Não deixar nenhum objeto com água parada, ficar atento, né, sempre às nossas casas, aos nossos quintais, para que a gente possa evitar os focos desse mosquito e, assim, a gente possa, né, conseguir passar por essa quadra chuvosa sem danos ainda maiores do que esses que nós já estamos registrando, tá? Olha, o Festival Bumba, Meu Boi será oficialmente incorporado ao calendário de eventos do estado de Alagoas. A cerimônia de assinatura acontecerá hoje, às 17 horas, no Palácio República dos Palmares. Organizado pela Liga de Bumba, Meu Boi, o festival, ela é uma celebração que atrai a população, visitantes de todo o Brasil e também do exterior, destacando-se como um dos principais eventos culturais do estado. O projeto de lei de iniciativa do deputado estadual Ronaldo Medeiros e aprovado pelo Poder Legislativo Estadual reconhece a relevância cultural, histórica e social dessa manifestação folclórica para Alagoas. Certamente, vocês conferirão mais informações sobre essa oficialização ainda hoje, só que na edição do Gazeta News da tarde, tá? Gente, mais notícias por aqui, viu, com a gente no Jornal. Hoje começou a ação de serviços do Cade Único no bairro do Jacintinho. Aqueles que necessitam de atendimento devem se dirigir até a rua Santo Antônio em frente à Assembleia de Deus no Jacintinho, levando os documentos pessoais e dos membros da família. O horário de funcionamento é de nove às quinze horas e apenas sessenta fichas são distribuídas ali pelo governo. Então, tem que ficar bastante atento. A ação segue até quinta-feira. Você pode participar dessa ação. E o abrigo São Cão, localizado em Marechal Deodoro, está pedindo a ajuda de toda a população para garantir o pagamento de seus funcionários. A folha de pagamento, gente, é de cerca de sete mil reais. Nas redes sociais, o abrigo divulgou um vídeo, vocês estão vendo aí, a gente trouxe para vocês, né, que mostra o cuidado e proteção para os animais necessitados na região. ele, né, fornece abrigo, alimentação e amor a centenas de cães desamparados ao longo de todos esses anos. O abrigo pede doações, né, e está alegando correr o risco de fechar as portas caso o valor não seja arrecadado. Então, é muito importante, quem quiser, quem puder doar, ajudar, está até aí, né, vamos colocar aqui, por favor, também na tela, a chave do PIX que foi disponibilizada. Então, é o CNPJ da instituição, vou aqui reforçar para vocês, é o 34418242 barra 0001, é o mil ao contrário, traço 84, então vocês podem, né, aí, fornecer as suas doações. Às vezes, o mínimo que a gente pode ajudar já é muito para essa instituição que está precisando bastante, precisa pagar a folha salarial desses funcionários para que ela continue, né, em funcionamento e possa ajudar esses animais que são abandonados. Muito importante, né, gente, chega a dar uma dor no coração, me corta o coração ver essas imagens. Vamos agora também falar de campanha solidária, viu, a campanha Mães que Vestem Outras Mães está sendo realizada pelo Tribunal de Justiça de Alagoas e está arrecadando roupas em bom estado de conservação para mães e filhos, né, aí que estão em situação de vulnerabilidade. Quem vai nos trazer mais informações porque ela esteve lá no Tribunal de Justiça de Alagoas é Priscila Espíndola. Começou ontem, vai até o dia 10 de maio, a campanha aqui do Tribunal de Justiça de Alagoas Mães que Vestem Outras Mães. E é sobre essa segunda edição do Mães que Vestem Outras Mães que a gente fala agora com Luciana Almena, muito obrigada, Luciana, que é secretária especial da presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas e vai contar como é que a população faz para poder participar dessa campanha maravilhosa e também qual é a expectativa da edição, né, para a segunda edição. Então, conta para a gente, Luciana. Bom, essa como você falou é a segunda campanha que o Tribunal de Justiça lança. Então, ano passado a gente conseguiu arrecadar com essa mesma campanha quase 950 peças de roupas. Então, a perspectiva para que este ano a gente consiga arrecadar mais roupas ainda, certo? Os pontos de arrecadação são aqui na sede do Tribunal de Justiça no centro da cidade e no Fórum do Barro Duro da capital, Fórum da capital. Então, qualquer pessoa, servidores, magistrados e o público externo estão, na verdade, convidados a participar dessa belíssima campanha para nós ajudarmos mães e filhos. Que maravilha, Luciana. Olha só, gente. Luciana falou que o ano passado foram 950 peças arrecadadas. Parece um grande número, mas infelizmente não é, para a quantidade de pessoas que necessitam, pessoas que estão em situação de rua também, né? Infelizmente, a gente vê muitas mamães aí nos sinais da capital com seus filhos pequenos. Então, fica esse chamado para todo mundo, para toda a população, para os servidores do tribunal, os guarda-roupas, armários, chamados armários como este aqui, vocês vão encontrar no hall do Tribunal de Justiça, lá no Fórum do Barro Duro, e é muito fácil, é só chegar, se identificar e dizer que quer contribuir com esta campanha. Está chegando aí o Dia das Mães e nada melhor, nós como mamães, fazermos essa doação a tantas outras mães que precisam. Só uma observação, tá, gente? A campanha é destinada para mamães e filhos, não é, Luciana? Então, não precisa, desta vez, você doar peças de vestuário para homens adultos, não precisa. O foco aqui são as mamães e as crianças, adolescentes, tem sim, pode trazer roupa para os meninos adolescentes, mas desta vez, não precisa trazer aí para os homens adultos, não é isso, Luciana? Então, vamos superar essa expectativa da primeira edição, superar as 950 peças arrecadadas, eu tenho certeza que vamos conseguir, sim, e será mais uma edição dos Mães que Vestem Mães aí, proporcionando esse presente, vamos dizer, né, para todas aquelas mamães que precisam, para todas as crianças. Luciana, muito obrigada, espero que a gente volte aqui para anunciar esse recorde aí de arrecadação, se Deus quiser, vai ser mais uma campanha linda. Então, direto aqui do Tribunal de Justiça de Alagoas para a Central Gazeta de Notícias, Priscila Espíndola. Obrigada, Pri, pelas suas informações, realmente, a gente fica aí na torcida para que esse número de 950 peças seja superado esse ano e a gente possa, de alguma forma, ajudar tantas mães e crianças vulneráveis. E olha que campanha bonita, né, agora já para o Dia das Mães que é comemorado neste mês de maio. Agora vamos mudar de assunto, viu, aqui no nosso estúdio. Programa Apia Aprendiz, uma iniciativa da Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais, está aí com a iniciativa para incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho aqui em Alagoas. E esse programa está com vagas abertas para jovens entre 14 e 24 anos e pessoas com deficiência de todas as idades. O que vai nos trazer mais informações e falar muito melhor para a gente sobre essa iniciativa é a Rubiane Souza, ela que é coordenadora do programa. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia. E ao lado da Rubiana, a gente tem a Carol que está aqui fazendo toda a interpretação e deixando esse momento ainda mais inclusivo e com acessibilidade. Sejam muito bem-vindas, obrigada pela presença de vocês aqui junto com a gente nesta manhã. Vamos falar sobre essa iniciativa, Rubiane? Isso, vamos. Nós aqui agradecemos, nós da AP agradecemos pela oportunidade que nos foi dada de falar desse programa maravilhoso, que é o Aprendiz. Então, como a AP já faz esse trabalho há mais de 37 anos no mercado de trabalho, inserindo pessoas com deficiência, então agora ela começou a implantar o programa de aprendizagem que é o AP Aprendiz. Então, nosso lançamento vai ser amanhã, dia 24, lá na AP e está aberto para toda a população de empresas, na verdade, que a gente precisa das empresas porque a vaga quem tem são as empresas. Então, assim, o público é esse de 14 a 24 anos, eles vão fazer uma inscrição conosco lá na AP e aí vai ficar no banco de dados, as empresas irão nos procurar para que a gente ofereça esse banco de dados para essas empresas para poder elas cumprirem a cota, porque as empresas elas precisam cumprir duas cotas, que é a da aprendizagem e a cota da pessoa com deficiência. E aí vem o aprendiz para qualificar essa pessoa com deficiência e inserir no mercado de trabalho. A pessoa sem deficiência, porque nós vamos trabalhar com os dois públicos, além dessa idade de 14 a 24 anos sem deficiência, ele precisa estar estudando no ensino médio ou fundamental e aí levar também essa comprovação e a pessoa sem deficiência ela não precisa estar estudando, não precisa dessa comprovação da escolaridade e ela é sem limite de idade. Já tenho visto pessoas com deficiência como aprendiz de 60 anos. Então é um programa maravilhoso que dá oportunidade realmente para a pessoa com e sem deficiência. Pessoa sem deficiência é o primeiro emprego e a pessoa com deficiência para ela se qualificar e permanecer no mercado de trabalho que esse é o principal objetivo do programa. Olha que coisa linda, né gente, essa iniciativa. E o programa inicialmente ele vai ofertar a qualificação profissional nas áreas de varejo, administração e alimentação, é isso? Isso, e nós temos outro curso também que é o turismo e hospitalidade voltado para o mercado do turismo. todos os nossos cursos são validados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A AP também é uma instituição validada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então assim, nós temos condições, expertise de oferecer esse programa para as empresas, porque são elas que vão contratar o serviço da AP e para as pessoas que vão ser inseridas no mercado de trabalho. A duração do curso e também das empresas é de 16 a 24 meses, como é que funciona a dinâmica? Então, ele faz o cadastro, faz o cadastro, nós deixamos no banco de dados, eles vão passar por avaliações, que nós temos uma equipe multidisciplinar muito completa, com psicólogos, coordenadoras pedagógicas, pedagogos, psicopedagogos, então eles vão fazer avaliação com essa equipe multidisciplinar e aí fica no banco de dados. Quando a empresa procura, o serviço da AP para cumprir a cota, ela tem que cumprir a cota da pessoa com deficiência, então nós vamos no banco de dados e vamos atender ao perfil que a empresa solicitou e depois eles começam a entrar no curso e o curso de aprendizagem que é junto com a empresa, eles já entram com carteira assinada, contato de trabalho, porque eles são regidos pela CLT, todos os direitos, décimo terceiro, férias, e aí eles trabalham quatro horas, um dia na semana conosco e os outros dias da semana na empresa. Então a parte teórica é de responsabilidade da AP e a parte prática é de responsabilidade da empresa. As pessoas com deficiência, elas não precisam comprovar a escolaridade? Não, não precisam comprovar a escolaridade. Nós temos uma documentação que é solicitada, toda aquela documentação que são necessárias para o mercado de trabalho, que é CPF, cópia, de CPF, cópia de identidade, carteira de trabalho, título, e o comprovante da deficiência, que é um laudo caracterizador falando sobre a deficiência para que ela seja enquadrada como pessoa com deficiência. Muito bem. E já os jovens que não têm deficiência, eles precisam comprovar? Não, aí não, aí eles só precisam levar a documentação que é necessária, carteira de identidade, IRG, título de eleitor, mas não precisa entrar nessa área da deficiência porque é só para a pessoa com deficiência. Muito bem, gente, olha, o programa de aprendizagem também vai atender ao público assistido pelo benefício assistencial à pessoa com deficiência. Exatamente, olha só, a pessoa com deficiência, muitos deles recebem um BPC, o Benefício de Prestação Continuada. E quando você entra para o aprendiz, você não vai perder esse benefício, ou seja, você vai receber o salário do aprendiz que as empresas vão pagar para você e você permanece com o benefício. Você só termina o benefício depois que a empresa for contratar você, mas enquanto você estiver na aprendizagem, você ganha o salário do aprendiz e o salário do benefício, isso que é muito legal, né, isso que ajuda bastante. Muitas das pessoas com deficiência têm medo de entrar porque vai registrar a carteira, não é, mas olha só, o salário do aprendiz é como se fosse uma bolsa, tá, ele está recebendo uma bolsa para se qualificar para o mercado de trabalho. Então, durante esses dois anos que nós temos curso de dois anos, 24 meses, né, eles têm um mês de férias, todos os direitos da CLT e eles vão receber o salário do aprendiz e o benefício de prestação continuada. Biane, quais que são os resultados que vocês já têm, né, com essas outras iniciativas do programa, tem ajudado muitas pessoas, tem transformado vidas? Olha só, como nós estamos implantando agora a ANAP, mas eu venho de uma trajetória já bem extensa, né, na aprendizagem e é fantástico, né, nós já conseguimos colocar pessoas no mercado de trabalho que não sabiam nem escrever, né, mas pela vontade, porque a gente vai vender a habilidade, a gente não vai passar currículo da pessoa com deficiência, não, a gente vai passar habilidades, ah, ele consegue fazer esse trabalho, ele consegue arquivar, então é isso que nós vamos mostrar para o público, para a empresa, o que ele consegue fazer a pessoa com deficiência, porque você sabe que é muito difícil, né, entrar em escola já é difícil, já é complicado, acessibilidade também é muito difícil nas empresas, Existe uma resistência, né, muito grande. Existe uma resistência muito grande, então a equipe, sabe, vai visitar a instituição, a empresa, vai ver os locais que aquela pessoa com deficiência pode trabalhar e pode ter certeza a empresa que está nos assistindo que nós vamos fazer o possível para que aquela pessoa com deficiência participe do quadro funcional da sua empresa. Muito bem, agora vamos para aquela pergunta, né, importantíssima, como é que o pessoal pode participar? E então, nós estamos fazendo as inscrições com toda a documentação, mas aí você pode ligar para a Cinta e saber mais o que é preciso, né, mas na Avenida Doutor Antônio Gomes de Barro, número 66, ali na Chateuca. A famosa Amélia Rosa, desculpe, né, vamos logo deixar aqui, vamos logo deixar bem, bem legal para o pessoal entender e saber, a famosa Amélia Rosa. A famosa Amélia Rosa, porque nunca deixa, todo mundo quando fala essa rosa fala, sempre a famosa Amélia Rosa, ou pelo telefone, é 9-B-A-0-2-0-7-10, então aí nós vamos dar todas as informações necessárias para que você faça a inscrição e vão, porque nós precisamos, e ainda tem mais um detalhe, por favor, nós temos um programa de empregabilidade lá na AP, e que esse programa, ele tem um curso de informática básica e tem um curso também de supera talentos, que é aquele curso onde vai preparar você para o mercado de trabalho. Olha que legal, são dois programas, né, um que vai preparar você para entrar para o aprendiz, né, é questão da preparação de vestimenta, postura, como você fazer um currículo, como você se apresentar em uma entrevista, então muito importante esse também cruz sobre empregabilidade. Gente, que legal nessas iniciativas, então deixa eu reforçar aqui para vocês o contato, para quem quiser tirar mais dúvidas, para quem quiser mais informações, tá, esclarecimento de dúvidas e pedidos de informações através do número 82, é o DDD, 99602-0710, 99602-0710, está aqui na tela, olha, vocês podem agora aproveitar tirar a foto, tirar o print e dar tempo ainda de vocês buscarem mais informações. Quer deixar também o contato de rede social? Às vezes o pessoal é muito antenado, né, ali na internet, vamos lá, né, também reforçar para o pessoal que está nos assistindo. É, na rede social a gente tem o e-mail, né, do Ape Aprendiz, que é aprendiz.app.com.br e o telefone, esses são os e-mails que a gente está usando, os contatos que nós estamos utilizando. Então, por e-mail ou por telefone você pode aí buscar mais informações, mas que iniciativa legal, né, para ajudar bastante. Obrigada pela participação de vocês, Rubiana e Carol, muito obrigada mesmo. Nós é que agradecemos. Bom dia e que seja muito sucesso, viu, essa iniciativa, que eu tenho certeza que vai transformar a vida de muitas pessoas, vai trazer mais acessibilidade, mais inclusão, que é isso que a gente busca, né, para o nosso mundo. Essa que é a grande verdade. Obrigada, tá? Obrigada. Olha, você que está aqui junto com a gente no Gazeta News Edição da Manhã, agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta. Já estamos de volta com o Gazeta News Edição da Manhã e agora para falar sobre um assunto muito importante aqui em mais uma entrevista no nosso estúdio, sobre os riscos, né, da exposição excessiva das crianças às telas. que os dados, né, tem chamado, tem feito aí um alerta para os especialistas e quem vai nos conversar com a gente muito mais, explicar melhor sobre esse assunto agora aqui no estúdio é a psicopedagoga Gizuí Rafaela, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pela sua participação junto com a gente. Agora, no novo cenário, né? maravilhoso. Obrigada. Gizuí, queria começar entendendo, existem de fato riscos para as crianças, né, caso elas sejam expostas excessivamente às telas? Sim, perfeito. A gente sabe hoje, né, hoje não, já tem estudos, né, Organização Mundial da Saúde, Associação, né, de Pediatria, que a gente sabe que existe regras. Crianças, até dois anos, nós não podemos oferecer telas, né, existe impacto significativo. Crianças precisam ter um gerenciamento de dois a oito anos, por exemplo, uma hora de uso de telas. mas, a gente sabe que na correria do dia a dia, a gente não consegue mensurar e muitas vezes gerenciar enquanto família, né, enquanto dia a dia, rotina, exaustiva, às vezes precisa resolver uma coisa e outra, coloca o quê? O celular, né, para a criança assistir um pouquinho, para distrair um pouquinho, mas existem sim regras, porque traz sim malefícios significativos em vários aspectos, emocionais, cognitivos, sociais, orgânicos, para a criança. Eu acho que o que mais vai ter impacto quando a gente fala, né, do uso excessivo de telas para as crianças é o desenvolvimento dessas crianças. Muita gente sente realmente a diferença, né, Gizuí? Sim, a gente percebe uma criança que está excessivamente em telas, existe prejuízo, por exemplo, crianças que têm uma dificuldade de manter o foco, criança em dificuldade de se concentrar, crianças com maior irritabilidade, crianças que não sabem muitas vezes, por incrível que pareça, ter uma iniciativa social, habilidade social, de dar um bom dia, de cumprimentar, de interagir, de buscar o colega. Então, a gente percebe que o uso excessivo traz também esses prejuízos. Outros prejuízos, cognitivos, processos de aprendizagem, coordenação motora da criança, ela é comprometida, os registros, quando a gente vai avaliar uma criança de educação infantil, por exemplo, os registros, eles são pobres, são empobrecidos, porque há um déficit aí cognitivo. Também temos a dificuldade que essa criança venha a ter para dormir. Existe aí o hormônio, a melatonina, que esse uso excessivo da luz azul, pouco antes da criança dormir, bloqueia essa construção, que é a visão do olho, está no momento de dormir, então ele vai bloquear aquele hormônio e vai ter uma dificuldade também do sono. Obesidade, aquela criança que é menos ativa, tende a ser uma criança propensa ao sedentarismo, né? Então, a criança que vai ser mais ansiosa, irritável, obesidade, olha quantos malefícios, porém, precisamos ter um equilíbrio na realidade que a gente vive hoje, né? Exato. Eu acho que a sensação que a gente tem, eu particularmente tem essa sensação, é que aquelas brincadeiras de infância que a gente viveu, a nossa geração viveu, talvez você aí que esteja nos assistindo também, né? Que isso não existe mais ou então isso está cada vez mais escasso na atualidade. Isso pode acabar, né, Gisele, comprometendo essas crianças? Sim, a gente sabe que o brincar é fundamental, é através do brincar que a criança aprende habilidades básicas, né? De acordo com a BNCC, por exemplo, então os eixos de experiências. Se a criança, ela perde esse contato, ela vai trazer prejuízos. A gente percebe que, como ideias mesmo, e dicas para as famílias, trazer algumas prazerosas, a contação de história, né? O momento de brincar, por exemplo, o jogo da memória, um quebra-cabeça. A gente sabe que no dia a dia, a gente não tem mais aquelas crianças que brincavam na rua. Sim. Brincar de bola, brincar de corda, de elástico, não é verdade? Então, assim, trazer brincadeiras que sejam atrativas, que sejam interessantes, mas que não precisem necessariamente o uso das tecnologias para que ela é criança, que ela consiga vivenciar o lúdico, né? E assim, não tem como ser diferente para um desenvolvimento infantil que não seja uma interação com o outro. Ou seja, a gente percebe, a gente entende quanto profissional, que há uma distração passiva. Não existe ali desenvolvimento, existe uma passividade ali diante das telas. Então, a gente precisa entender que o brincar é necessário, o brincar precisa estar presente e seja um brincar de qualidade, 30 minutinhos, né? Uma horinha do seu tempo para propiciar a qualidade ali para aquela criança. Os prejuízos aí são, né? Bastante significativos. E o grande desafio é a gente ver aí, né? Os pais irresponsáveis, porque esse mundo tão digital que a gente vive acaba colocando alguns obstáculos, algumas barreiras para que essas brincadeiras, para que o brincar, ele de fato aconteça, né, Gizui? Sim. Eu tenho amigos, inclusive, às vezes, e eu no dia a dia mesmo, eu como mãe, sou mãe, então, assim, às vezes eu preciso ajeitar uma janta, eu preciso distrair o meu filho de alguma forma. Mas que seja uma tela grande, uma tela maior, uma televisão, evitar esses instrumentos menores, como o celular, como o tablet. O que eu estou pontuando é que a gente não vai conseguir ser perfeito em tudo, né? Mas que a gente tenha uma ciência, uma consciência que se você tiver uma oportunidade de propiciar o seu filho menos telas, menos prejuízos, ele vai ter no seu desenvolvimento integral. Se eu tenho uma realidade que eu não tenho uma rede de apoio, por exemplo, a gente precisa equilibrar e, pelo menos, controlar o tempo de uso. Verdade. Tem famílias que eu sei que é difícil. Então, assim, ao invés de passar o dia todo na tela, uma horinha, duas horinhas e já lançar ali outra proposta para a criança. Eu sei que é desafiador. A gente vive uma rotina muito intensa, mas precisamos, sim, priorizar o desenvolvimento infantil, né? Para não ter tantos prejuízos lá na frente e outras habilidades que vão necessitar desse aprimoramento aí pleno da criança. Vamos, então, por favor, reforçar, né? Quais que são as recomendações de acordo com a faixa etária? Sim. Até dois anos sem uso de telas, né? De dois a oito anos, uma horinha de uso por dia. De oito a onze anos, duas horas por dia. E, a partir de onze anos, três a quatro horas por dia. Então, eu sei que é difícil seguir a risca, mas que, pelo menos, a gente tente seguir e colocar em prática. Afinal de contas, é um desenvolvimento aí de uma pessoa, de um ser humano que a gente quer que seja pleno, que seja leve, que seja realmente tranquilo para que realmente ele consiga desenvolver e não traga tantos prejuízos para esse indivíduo. E agora, os prejuízos, né? Vamos falar aí sobre os prejuízos, os riscos que a gente pode estar oferecendo a essa criançada se a gente deixa elas, né, com um tempo excessivo de acesso a essas telas. O primeiro deles, né, a gente percebe, né, pelo menos eu observo em algumas crianças, principalmente, é o prejuízo emocional. Então, são crianças mais irritadíssimas, crianças que não conseguem esperar a vez, crianças que têm dificuldade e frustração. São imediatistas, né? São imediatistas, eu preciso disso agora, para agora, que o momento é agora. São crianças que são mais chorosas, são crianças que não conseguem se autorregular, né? São crianças que apresentam dificuldades sociais. Então, aquela criança que fica ali na tela, ela não vai conseguir nem perceber e não vai aprender a ter uma iniciativa de chamar uma coleguinha para brincar, de compartilhar, né, de escuta. Então, é uma habilidade social também que é prejudicada. Obesidade, né, como pontuei, crianças menos ativas tendem a ter uma predisposição maior para o sedentarismo. Então, isso vem outras comorvidades aí também significativas. O sono é aquela criança que acorda com mais facilidade à noite, aquela criança que demora para dormir, aquela criança que tem tempo noturno, que às vezes não consegue relaxar. E aí, vem aí a questão da melatonina, né, que esse uso excessivo de telas vai bloquear a produção desse hormônio para avisar que o cérebro precisa estar pronto para conseguir dormir. E, por fim, não menos importante, os déficits cognitivos, né, os déficits de aprendizagem. É aquela criança que vai ficar mais despesia, é aquela criança que não vai conseguir se concentrar, é aquela criança que tem dificuldade de pegar no lápis, por exemplo, para escrever. Sim. Né, a gente percebe hoje que criança tem dificuldade de fazer uma letra cursiva quando para a idade biológica e cronológica já estaria apta para exercer e para executar. Dificuldade em leitura, escrita, enfim, são várias habilidades ali que serão prejudicadas com o uso excessivo de telas. Muito bem, essa foi a psicopedagoga de Zui, Rafaela, que conversou com a gente sobre os riscos, né, das crianças terem acesso a essas telas de forma excessiva. Muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente no Gazeta News, edição da manhã. Muito obrigada pelas informações. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Antes da gente fechar esse bloco, eu tenho uma notícia para vocês. Olha, sete papagaios xauá, que é uma ave exclusivamente brasileira, chegaram nesta segunda aqui em Alagoas após serem resgatados do tráfico. A gente está vendo aí as imagens deles. As aves estavam sendo tratadas em São Paulo durante o período de um ano e meio e agora retornam para o nosso estado onde irão passar por um período de quarentena no IPMA, que até que sejam prontos no IMA, desculpa, até que sejam prontos para serem introduzidos na natureza. É uma conquista muito importante já que essa ave está em vulnerabilidade e enfrenta um risco alto de extinção. A gente espera que essas aves possam voltar saudáveis e, é claro, mais rápido a natureza. Agora sim, nós vamos fechando esse bloco. Daqui a pouco nós estaremos de volta e, é claro, vocês vão acompanhar os destaques do esporte aqui no Gazeta. Gazeta News, edição da manhã. Volto já. De volta já aqui com o Gazeta News, edição da manhã e ele já está aqui comigo. E aí, Mara? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Matheus. Bom dia. Hoje, para a gente fazer mais um giro esportivo e a gente já começa falando de... Futebol italiano. Vamos lá, então. Bom dia para toda a nossa audiência. Vamos falar de futebol italiano porque a primeira top 5 Liga Europeia foi definida ontem. A Internacional de Milão foi campeã da Liga Italiana, da Série A Italiana com cinco rodadas de antecedência. Vocês estão vendo aí a foto da festa lá no Giuseppe Meazza com o placar de 2x1 em cima do seu maior rival, o Milan, no Derby della Madolina. A equipe da Inter de Milão sagrou o campeão, foi o primeiro título do técnico Simone Zaghi e a Inter chegou ao 20º título de sua história. E como tradicionalmente ocorre lá na Itália, a cada 10 títulos você recebe uma estrela acima do seu escudo e ontem a Inter de Milão recebeu a sua segunda estrela. Agora, a Inter é a segunda maior vencedora do campeonato italiano, apenas atrás da equipe da Juventus. Ultrapassou justamente o Milan, seu maior rival que foi vencido ontem e com 5 rodadas de antecedência foram 86 pontos, 27 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota em todo esse torneio. Faltam 5 rodadas ainda, podiam acontecer derrotas, empates, mas a festa ontem já foi garantida lá em Milão. Era o esperado? Era o esperado pela campanha, pelo elenco que tem, a equipe da Inter de Milão tem o melhor elenco da Itália, chegou na final da Champions League no ano passado e também dos últimos 8 jogos entre Milan e Inter de Milão, a Inter ganhou o sexto seguido, é o maior recorde dentro do clássico lá de Milão, então estava esperada a festa e a freguesia continua. Muito bem, mudando agora de assunto, vamos falar sobre basquete? Vamos falar sobre basquete, ontem nós tivemos uma segunda rodada de playoff aberta de maneira sensacional, emocionante, grandes jogos, o jogo menos emocionante foi Cleveland Cavaliers contra o Orlando Magic, foi 96-86, vocês estão vendo aqui já a contagem de vitórias dentro dos confrontos de melhor de sete. Ontem o Cavaliers venceu a sua segunda, então está 2x0, o Donovan Mitchell foi o destaque da partida com 23 pontos, tivemos um jogaço lá no Madison Square Garden na cidade de Nova York, New York Knicks contra a equipe do Philadelphia e 104-101, três pontinhos de diferença, Jalen Brunson fazendo 24 pontos e o New York em casa aumentou para 2x0. Mas, Mara, o melhor jogo da rodada foi Lakers contra Denver Nuggets, dois pontinhos de diferença, dois pontinhos de diferença e a sexta foi feita no último segundo da partida. O Jamal Murray arremessou, estava 99-99, quando zerou o cronômetro, a bola entrou e aí a vitória de Denver. Além disso, o Jokic, que é o candidato a melhor jogador do ano, deu um espetáculo de basquete, foram 27 pontos, 20 rebotes e 10 assistências no basquete isso é chamado de triplo-duplo, são 3 quesitos de basquete que você passa de 10 rebotes, 20 assistências e 27 pontos. Então, foi um show ontem do Sérvio e uma vitória muito, muito emocionante. Quem quiser ver o vídeo do arremesso da vitória vai passar lá no Gazeta News Sports, então você confere lá que tem todo o vídeo da vitória, a festa, tudo detalhado. Cobertura completa já já, então, para vocês, viu? E agora vamos falar sobre vôlei brasileiro. Vamos falar sobre o vôlei brasileiro. Ontem a gente teve a definição dos finalistas da Superliga Masculina de Vôlei. A feminina já foi definida, Minas campeão, mas ontem a gente teve Zé Zibauru contra João Inville, uma partida que estava lá no vôlei brasileiro, é melhor de três, então são três partidas, quem ganha duas se classifica para a próxima fase. Estava um a um entre o Zé Zibauru e o João Inville e o Zé Zion venceu por três setes a zero a equipe do João Inville, fez o dois a um na Superliga e vai à final contra a equipe do Campinas. Os grandes destaques da partida de ontem foram o Darlan e o Lucas Bergman, que estão esses aqui na tela. O Bergman aqui, que tem uma irmã que joga na seleção brasileira feminina e o Darlan que tem um irmão que joga na seleção masculina com ele. Ah, que legal! São dois componentes de famílias do vôlei nacional e aí a final vai ser também em Recife, como foi na Liga Feminina, lá no Geraldão, dia 28 de abril, às 10 horas da manhã vamos ter o grande campeão porque na final é só uma partida, é vai ou racha, quem perder é triste e quem vencer é festa. E na segunda você vai estar aqui para trazer esses resultados para a gente ter certeza disso. Muito bem, e para a gente fechar a CBF divulgou datas importantes, já divulgou aí o calendário com muitas datas para os times alagoanos. Exatamente, a CBF estava aí demorando semanas para divulgar as datas das semifinais da Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o início da Série D. Então a gente traz aqui no Gazeta News Manhã as datas para vocês, está na tela o CRB finalmente saiu a data do CRB contra o Bahia, tinha definição que era para ser quarta-feira agora, dia 24, depois disseram que ia ser dia 8, mas ficou aí para o dia 26 desse mês, do próximo mês, perdão, às 18 horas lá na Fonte Nova. Copa do Brasil também definida, aí sim, aqui em Maceió, no Estádio Repelé, dia 2, 8h30 da noite contra o Ceará, primeira partida, depois tem a volta e aquela ali, Série D, é que estava dando mais trabalho, porque as equipes estavam reclamando muito, que não estava dando tempo de fazer toda a questão de planejamento, logística, porque estava muito em cima, mas saiu, os dois times alagoanos, representantes do nosso estado na Série D, vão estrear no sábado, um, que é o UASA, vai lá para a Sergipe, vai lá para a Aracaju, jogar contra a equipe do Sergipe, quatro horas da tarde, quatro horas da tarde, só que aqui no estado de Alagoas, lá em Palmeiras dos Índios, o CSE enfrenta o Retro, uma das partidas mais difíceis já que o CSE vai ter e é logo uma estreia em casa, mas finalmente o CBF definiu, todo mundo pode fazer a logística, todo mundo pode comprar passagem, enfim, está tudo definido. O CRB ainda vai ter um tempinho, né, para se preparar. Tem um tempinho, mas tem muitos jogos da Série B, então, para a Copa do Brasil não, Copa do Brasil já é semana que vem, já é semana que quinta que vem, já tem CRB contra o Ceará, mas para a Copa do Nordeste tem um tempo considerável aí para pegar a equipe do Bahia. Muito bem, então esses foram os destaques esportivos com o Matheus Guimarães, muito obrigada mais uma vez, bom dia, sempre juntos, até amanhã, obrigada, viu? E olha só, gente, uma última notícia antes da gente fechar aqui o jornal de hoje, viu? Uma notícia bem leve, porque vai ser possível hoje ver uma lua cheia rosa em todo o Brasil. O nome rosa foi dado por nativos dos Estados Unidos, porque lá tem uma flor que desabrocha nessa época do ano, quando é primavera no hemisfério norte. Apesar do nome, a lua não terá nenhuma mudança de cor, tá? Mas para você observar esse fenômeno, não é preciso nenhum equipamento especial, basta apenas olhar para o céu quando a lua surgir no horizonte, que hoje vai ser ali perto das 17h30, por volta das 5h30 da tarde no horário de Brasília. Então, essa imagem é o que vocês vão poder ver hoje à noite aqui, né? Em Maceió, em todo o Brasil. E agora, então, nós vamos fechando o jornal, o Gazeta News, edição da manhã desta terça-feira, mas amanhã nós estaremos de volta a partir das 11h da manhã, é claro, eu conto com a sua companhia. Agora vocês vão ficar com ele, Castelo Branco, Areia de Cemitério, trazendo todos os destaques do jornalismo esportivo. Já escutaram, né? Ele já está aqui no estúdio. Daqui a pouco ele está chegando. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí